E tem dica de exposição para quem está em São Paulo. DreamWorks Animation está em cartaz no Shopping Cidade São Paulo, que fica bem no meio da Paulista. E a nossa Camila Pavão foi ver de pertinho esse mundo mágico de um dos maiores estúdios de animação do mundo. É Shrek, é Gato de Botas, é muito mais. Pode rodar! Criaturas fantásticas, animações incríveis e filmes que fizeram parte da nossa infância estão aqui na exposição DreamWorks, uma jornada do esboço à tela. A exposição que celebra os mais de 25 anos de um dos mais aclamados estúdios de animação do mundo é composta por quatro partes. Personagem, história, mundo e sala de desenho. A primeira ala mostra os personagens e todo o processo de criação de cada um com desenhos e esquetes dos filmes Spirit, Madagascar, Kung Fu Panda, como Treinar Seu Dragão, Trolls e muitos outros sucessos. A segunda ala mostra a história das animações com muitas interações divertidíssimas. Os visitantes poderão ver mais de 400 objetos e adereços originais do estúdio DreamWorks Animation, incluindo obras de arte emolduradas, modelos de personagens 3D exclusivos, modelos em grande escala, livros de música, gráficos de parede e outros materiais nunca vistos antes. Também vão poder experimentar o Face Poser, uma atração interativa na área Personagem, onde os visitantes conseguem manipular as características faciais de seu personagem favorito da DreamWorks Animation. Um destaque da exposição é a atração Voo do Dragão, uma projeção de 180 graus arrepiante e criada especialmente para a exibição, que permite que os visitantes sobrevoem a Ilha Berk e experimentem como é voar nas costas do dragão banguela do filme Como Treinar Seu Dragão. Já na sala de desenho, os visitantes terão a oportunidade única de criar sua própria animação usando uma versão personalizada da ferramenta de desenho digital usada pelos animadores da DreamWorks. DreamWorks Animation, a exposição, estará em cartaz até o mês de junho, podendo ser prorrogada. Os ingressos podem ser adquiridos nas bilheterias locais do Shopping Cidade São Paulo ou nas bilheterias virtuais. Legenda Adriana Zanotto